primeiramente um salve a todos os amigos amigas aqui desse canal para quem não sabe eu tô aqui por são leopoldo e vou fazer a apresentação da nova camiseta então é do quadro a procura de lendas com alexandre aqui ó tenho ela usada aqui ó a parte da frente dela sei que a nova camiseta é a parte de trás ó é um novo modelo é um novo projeto então essa nova camiseta é de lendas e também quero fazer um pequeno agradecimento à família caçador de são leo meu amigo diógenes a jane aí que amanhã eu tô retornando para chaparra de hoje tô voltando pra lá tô voltando pra lá parte ruim amanhã é amanhã é uma parte ruim também as crianças aí e também quero agradecer o moisés ao elton alucimar as meninas de vitória aos pais do moisés toda a nossa equipe aí que me acolheram aqui e vai meu agradecimento então a família caçadores são leão e tomou quase quatro anos junto né ela estava comentando alguns vídeos antigos lá é é isso aí então quando vai ser sempre bem vindo aqui tá obrigado não não tinha que deixar de fazer essa homenagem aí agradecimento então sim e o ano que vem toma de volta aí as coisas vão mudando vai ter mais novidade mais coisa nova né quer deixar uma mensagem com os inscritos alguma a novidade no novidades aí a por vim aí ó um spoiler zinho aí para você para mim e agradecer a visita do alexandre que é uma honra aí de receber ele aí é a segunda vez que eu tô aqui na casa e as portas aqui de casa não tá sempre aberta quando quiser vir é meu agradecimento então vamos ver agora assistindo a gente vai lá conhecer a dona irene valdenir 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 também sei que vocês vão ver esse vídeo aí vai meu convite então para toda a turma do caçadores são leão lá da lucimara quiser vim para chapada o elton moisés né eu vim com bastante fome ele pode vir então esse foi um pequeno videozinho da apresentação então vou mostrar novamente aqui esse aqui é a nova camiseta de deletas do quadro aqui a procura de deletas com alexandre e muito obrigado a todos então é e o meu agradecimento então a família caçadores são leão por ter me acolhido aqui na casa deles aí não deixa de ser uma homenagem né deixar gravado ali para todos os amigos daqui um anos vamos olhar daqui um ano vai ter muita mudança vai fazer o próximo mais cabelo branco por isso que ele tem a barra vai esconder né esconder então muito obrigado a todos amanhã eu tô voltando para chapada e provavelmente esse vídeo vai sair amanhã ou depois amanhã meu agradecimento obrigado a todos os amigos da família caçadores são leão pela amizade todos esses anos junto aí e um abraço aí também para o moisés a lucimara eles também que me acolheram na casa deles aí os pais do moisés o elton e a andreira vitória então para vocês também meu agradecimento elas não podem estar aqui junto nessa hora aqui agora né mas vai meu agradecimento então um abraço a todos aqui e não esquece de acompanhar o canal aqui tá tendo muita novidade a minha passagem aqui a minha passagem tipo São Leopoldo né ó Jasmis um abraço a todos aí ó aquele efeito aquele efeito aí ó E aí E aí E aí E aí